E aí galera, trazer uma massa aqui no meia 3 aí para o Cid, jogamos uma linha aí, mas faz uns 10 minutos que estamos com ele ali, ele nem saiu de lá ainda, não consegue nem mexer ele, vamos tirar aí para ver, para ver o que é, mais forte, briga, pesqueiro 63, olha aqui na Castelo Branco, no quilômetro 63 mesmo, vem pela Castelo, passa o quilômetro 63, uns 50 metros para frente, vocês entram à direita, vem acompanhando a estradinha, vai sair aqui no pesqueiro 63, já tem as placas indicando tudo, procurar o Cid aí gente finíssima, está tomando o pesqueiro aí de volta aí, está retomando ele, está reabrindo, é gente muito boa, pesqueiro show, o peixe entrou aí, mas a gente não consegue nem mexer ele do lugar, passa do colo é isso aí hein, é bater e pegar mesmo, não tem, essa não tem conversa, pega mesmo, não tem jeito. E agora que o peixe aceitou, viu um pouquinho hein. E assim gente, nós estamos usando uma varinha aqui ó, 45 libras, para arrastar o peixe mesmo, mas esse aí não quer vir não. Show de bola. 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 Show de bola, galera Isso é força, hein Nosso amigo Cid chegou aí E aí, Fala, beleza? Beleza Vai filmando aí, meu E o Mauro, tá bem, ó? Claro Olha só ele Fazer um teste pra ele, tá? É um cabriuva? Não tá mais pelo cabra? Uuuu Que dinheiro, Laura Só ele É um cabelo Show, hein? É, eu vendi lá É cavalo! É cavalo o bicho! Aí pessoal, essas são as criancinhas que vocês vão encontrar aqui no 63, hein? Aí, faz por favor! Ô Cid, aquele passaguai ainda tá ali ainda? Olha, você sabe o que eu acho! Tá cansado o bicho! Eu que tô cansado, quem tá cansado é eu! A gente chegou e jogou pessoal, não deu nem tempo de pegar o passaguai! Cid foi lá pegar pra nós lá! Tchau, tchau! E aí, vem aí, enrola! Já vem aí, vai! Vé, vem aí! O bicho passou, hein? Mas a gente tá pegando essa cabeça! A gente via aí a cabeça! Aí! O elefante branco Quer o alicote? Aê galera, olha que beleza. Show de bola, hein? Beleza, gente? Certinho? Se vocês estão acompanhando aí a massa do cola, dá um joinha lá pra nós nos vídeos do YouTube. Inscrevam-se no canal do YouTube pra que a gente possa mandar os vídeos pra vocês, tá? E dá uma curtida lá pra nós no Facebook, beleza? Gente, boa festa pra todo mundo aí. Valeu, hein? Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!